Olá, seja bem-vindo ao Paraná em Pauta Entrevista. No programa de hoje vamos falar de saúde e de empreendedorismo. Nosso convidado aqui no estúdio é o CEO da Neldente, Matias Schupp. A Neldente é uma indústria paranaense que é referência no Brasil e no exterior em soluções estéticas e reabritadoras como implantes dentários. São duas fábricas na cidade industrial de Curitiba e 17 filiais espalhadas por 13 estados brasileiros. Matias, seja muito bem-vindo. Joana, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Matias, desde 2015 a maior empresa de implantodontia do mundo é dona da maior empresa de implantes aqui do Brasil e uma união muito importante para esse mercado brasileiro que é grande, mas para o mercado internacional também. Como é que está essa internacionalização da Neldente? Como é que surgiu essa parceria, essa união de duas grandes empresas? Vou tratar de fazer um resumo, Joana, porque são muitos anos. Tudo começou em 2012, quando o Grupo Straumann, uma empresa suíça, líder mundial na implantologia, na odontologia, comprou a primeira parte da Neldente. E compraram essa parte porque a Neldente foi uma empresa super inovadora, de alta qualidade, liderada por Clemilda e Xeninho Tomé, curitibanos, paranaenses e muito perto da cultura da Suíça. E aí começou em 2012, compramos os primeiros 49%. Em 2014, eu tive, eu acho, o orgulho de juntar-me à equipe. Eu estava antes em Basel e começamos uma, eu acho, uma viagem incrível. Inicialmente, em 2014, não falamos da internacionalização. Isso aconteceu depois. Em 2015, acabamos de comprar o restando, 100%. E hoje, somos muito orgulhosos de ser uma empresa paranaense, curitibana e a maior produtora de implantes dentais no mundo, aqui em Curitiba. E está aqui, vocês mantêm a sede aqui, tem duas indústrias, duas fábricas aqui e estão expandindo o negócio, abrindo mais uma aqui em Curitiba. É importante para vocês manter essa relação aqui no Paraná também? Eu acho que tem muito o que ver com paixão, tem muito o que ver que nós outros reconhecemos a qualidade do Brasil, os muito bons profissionais que também oferecem Paraná e Curitiba e ter as sinergias entre as fábricas. Nossas duas fábricas hoje estão na cidade industrial. A terceira vai ser muito perto, ao lado da primeira. Então, nós temos muitas sinergias entre as três fábricas no futuro. Nós temos muito bons profissionais e, para nós, é um imenso orgulho e prazer de ficar em Curitiba. E em Curitiba também temos nossa casa-mãe, para a Neodent, a nível global. Fazemos parte do Grupo Stroman, mas somos e seguimos ser uma empresa independente do grupo. E como que está o mercado hoje? A gente sabe que o Brasil tem muitos problemas de saúde bucal, mas, em contrapartida, é também um dos mercados que mais se preocupam, um dos países que mais se preocupam com a saúde e com a estética bucal. A estética de uma forma global, mas a saúde bucal, a estética bucal é uma preocupação do brasileiro. Isso se reflete também no nosso mercado, no mercado internacional. Como que a gente tem hoje esse mercado aqui? Pouco a pouco se refleta. Eu posso dizer que hoje Estados Unidos e Brasil são os dois mercados líderes na estética. O Brasil é um país muito estético. O brasileiro, as brasileiras, cuidam muito da beleza e um bom sorriso faz parte da beleza e da estética. Por isso, hoje somos muito mais que uma empresa de implantes. Oprecemos muito mais produtos, alinhadores, as lentes de contato. Mas, voltando à pergunta, eu acho que o problema do Brasil é o seguinte, que se come muitas frutas e frutas têm muito açúcar. Se o brasileiro, em geral, limpa três vezes, quatro vezes ao dia os dentes. Mas isso não faz tanto a diferença. Duas vezes seria suficiente. O importante é fazer revisões periodicamente. Está melhorando, mas ainda eu acho que com mais de 220 milhões milhões de pessoas morando no Brasil, isso vai incrementar no futuro e eu estou seguro que todo esse mercado vai variar muito mais pela estética. E quais são as novidades, né? A gente tem a referência em implantes, mas como você acabou de citar, são muitos outros produtos, né? A gama de produtos hoje da Neodentia é muito maior. Quais são as novidades que a gente tem hoje? Nós produzimos hoje tudo para um sorriso. Nossa paixão é criar novos sorrisos cada dia. Implantes fazem parte, especialmente para pessoas que não têm dente nenhum. E temos 18 milhões de brasileiros sem dentes, que tampouco têm qualidade de vida. Alguns deles usam uma prótese. Então, aí ajuda nos implantes dentais. Como tudo começou com a Neodentia. Nós temos o ClearCorect, que são os alinhadores transparentes. Não sei, na minha época, se usou de metal, aparelhos de metal. Eu sempre brinco com minha gente, eu digo, isso é como deixar uma bateria de 10 volts, né? Quando tens uma namorada com um aparelho de metal, hoje não se precisa mais. Hoje são transparentes, tu usas 22 horas por dia, ninguém se dá conta. E tens depois um sorriso alinhado, como nós chamamos. As facetas, como já mencionamos. Tudo isso faz muito mais que somente tirar um dor. Eu, ao início, muitos anos atrás, eu fui buscar o dentista quando tive algum dor. Hoje, nós buscamos o dentista para ter um bonito sorriso. E nós sabemos que 75%, a primeira impressão, quando eu vou encontrar uma pessoa que nunca vi na vida, essa cara, esse rosto e esse sorriso. Faz a diferença. E, então, eu acho, a parte de ter um sorriso, nós temos qualidade de vida e autoestima das pessoas. E algo mais bonito não existe. De verdade. É muito lindo. E ser, depois, uma empresa brasileira, onde nós conhecemos a importância da estética, nos facilita muito a expansão internacional. Isso muda também a vida das pessoas. Vocês sentem um impacto direto na mudança da vida, na qualidade de vida, como o senhor estava citando. Eu ouvi tantas pessoas chorando, especialmente casos sociais. Quando nós atendemos pessoas que não têm como visitar um dentista. Nós temos uma expedição, porque eu acho que é muito importante essa parte social. E quando você, depois, fala com esses pacientes, é impressionante. E emociona muito, porque tem muito a ver com o autoestímulo, com a qualidade de vida, poder comer. Tem um impacto em todo o organismo do humano. Vamos falar, então, disso. Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas é muito importante a gente citar que a Neodente tem um trabalho de contrapartida social. E não é um único projeto, são vários projetos. E a gente tem aqui em Curitiba, mas percorrendo também no Brasil, que são esses atendimentos sociais. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque você está aqui no Paraná, tem essa contrapartida aqui. Mas foi um projeto que vocês foram expandindo para outros estados brasileiros, vendo essa necessidade e vendo o impacto positivo que isso gerava também para a marca, mas principalmente para a nossa sociedade. Quais são esses projetos? Onde é que eles estão? Como eles funcionam? São muitos. Joana, isso é algo que está muito perto do meu coração. Eu acho que nós, como empresários, nós, como empresa, temos que ajudar as outras pessoas. E nós temos uma obrigação de ajudar as pessoas que não são tão... que têm tanta sorte como nós temos na vida. E trabalhar na saúde bucal, trabalhar na odontologia nos facilita isso. Então, nós começamos, faz oito anos, com uma expedição. Isso começou com um trailer. Foi um sonho. Honestamente, eu vi food trucks e eu achei, por que não podemos instalar uma cadeia odontológica em um food truck e vamos atender as pessoas da rua? Depois de alguns anos, este trailer não era suficiente, era pequeno, era frágil e se transformou em um imenso caminhão. Com dois salas odontológicas, com uma instalação totalmente autônoma, tem eletricidade, tem água. Nós podemos ir a cidades muito longe da Curitiba. Sensacional. Temos uma equipe, é como um circo, que estão viajando de cidade por cidade e ficam por três, quatro semanas. Neste momento, estamos em Rio Grande do Sul, disposto da situação, ajudando mais tempo lá. Mas, normalmente, ficamos três, quatro semanas e atendemos as pessoas, e muitas vezes pessoas de 50 anos de idade, que nunca na vida visitaram um dentista. São casos muito, muito, muito difíceis, onde nós recuperamos os casos mais difíceis. Tracemos para Ilapeu, para Curitiba, nossa clínica, junto com o Dr. Juninho, e ele hoje, fundador da Neodent, faz cada semana, dois dias, somente cirurgias sociais, de casos sociais. E nós regalamos e apresentamos a estes pacientes um novo sorriso, uma nova qualidade de vida. Eu sei que é uma gota no oceano. Nós poderíamos ter dez expedições, pelo menos temos uma, e para nós também tem um benefício. Nós entendemos hoje muito melhor como está a saúde bucal em as diferentes áreas do Brasil. E isso nos ajuda também em desenvolver novos produtos, desenvolver novos atendimentos para os pacientes. mas o foco principal é a ajuda social. E a entender também a demanda que os profissionais da odontologia acabam tendo no dia a dia, que talvez passasse despercebido de outras empresas que atuam no mercado. Correto. E são os profissionais, são nossos clientes que muitas vezes ajudam em esta expedição. Que vão lá, trabalham grátis, ficam um dia, ficam dois dias. Nós tivemos dentistas de Itália, da Alemanha, viajando, fazendo férias no Brasil para trabalhar na nossa expedição. É algo muito bom e para eles também é uma aprendizagem muito rica de casos que no dia a dia, no consultório, eles não vêm. E isso traz um intercâmbio também de tecnologia, de técnicas que são usadas no exterior que podem ser implementadas aqui. Exatamente. É sensacional. Esse é um dos projetos. Nós temos muitos. Eu acho que ao redor das nossas fábricas, de uma comunidade, nós temos que ajudar na escola, aos meninos. Nós estamos muito perto do futebol, você sabe isso, especialmente aqui no Paraná. Nós construímos uma cancha de futebol para eles. Damos aulas de futebol. Mas depois acompanhamos os jovens adultos também e oferecemos um trabalho, oferecemos um estúdio. E já mais de 120 pessoas chegaram a ser empregados nossos, nas nossas fábricas ou na nossa administração, destes projetos sociais. É algo muito bonito. Estamos como em família. Que bom. Que bom. A gente vai falar mais disso, mas vamos falar de novidades do mercado, de projetos para o futuro. Mas isso daqui a pouquinho. Ok. Paraná em Pauta Entrevista vai para um rápido intervalo. Voltamos já já. Música Estamos de volta com Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio, o CEO da Neodente, o Matias Schupp. Matias, a gente estava falando sobre toda a tecnologia, investimento e mudança de paradigma da Neodente, que passou a ser uma empresa internacional. Mas é muito importante a gente falar, continuar falando do lado humano, porque o grande diferencial da Neodente, que a gente até falava aqui nos taxadores, é por ela ser fundada por um dentista e que se preocupa com esse lado humano, mas principalmente ali na vida do consultório para desenvolver essa tecnologia. O que muda na filosofia de uma empresa quando a gente tem o profissional que está muito presente hoje na Neodente, apesar de não ser hoje o acionista principal, mas está ali no dia a dia e está preocupado em desenvolver novas ferramentas, nova tecnologia para a saúde bucal. Exatamente. Geninho Tomé, o nome dele, o Dr. Geninho, fundamental para a Neodente, não somente o fundador. Hoje ele é a pessoa que lidera toda a equipe de inovação da engenharia, mais de 200 pessoas. O único dentista a nível mundial responsável de uma empresa do tamanho da Neodente pelas inovações para outros dentistas. e nós temos que entender que algumas vezes não fica muito claro, faz uma grande diferença. Um dentista que coloca ou que trabalha com seus próprios produtos, em este caso, implantes dentais, ele sabe exatamente como se sente na boca do paciente. Um engenheiro, ou eu, que nunca tocamos dentro da boca do paciente um dente, nunca podemos sentir isso. Por isso ele faz a diferença. Ele é uma pessoa que está mais ativa do que nunca, e eu estou brincando sempre com ele. Ele poderia jogar muito golfe, mas eu acho que os amigos do golfe não vejam ele, porque realmente está cada dia na fábrica. Ele está no Ilapeo, na clínica, o maior centro de educação que existe a nível mundial aqui em Curitiba. Hoje também é universidade. Então, onde ele faz as cirurgias e onde ele sempre pensa em melhorar não somente o produto, não somente a tecnologia, sino também o tratamento e a facilidade pelo paciente. Eu quero dar um exemplo. Nós todos sabemos, quando vamos ao consultório, cada segunda vez que vamos visitar um dentista, nós tenhamos que colocar um molde na boca. Ah, sim. Para fazer uma moldagem. Isso. Aquela massinha que a gente encaixa. Que algumas vezes tem um bom sabor, mas incomoda. Tudo isto hoje é digital. É um scanner, demora 30, 40 segundos, e você tem o mesmo panorama. E a base deste panorama, você pode trabalhar já na solução final. Inclusive, você pode mostrar o resultado final ao paciente. É uma simulação. Então, faz como se fosse um panorama digital, fazer um escaneamento de toda a casa da dentária, sem precisar mais da massa, de colocar aquilo tudo. É uma inovação. É uma inovação. Não dói. Está feito ao lado do paciente. Muito tranquilo, muito rápido. Essas são tecnologias que nós outros já adaptamos. E a base disso também, o Dr. Geninho sempre olha como esteticamente podemos melhorar o tratamento. E aí nascem as inovações de produtos. Que implantologia, 10 anos, 15 anos atrás, era uma grande cirurgia. Era muito invasivo. Sim, passava muito tempo furando o osso, até um tempo muito grande para colocar o pino, esses intervalos. Esperaram para colocar a prótese final. Hoje, eu recebi um implante também, faz quatro semanas, e fui almoçar depois com o Dr. Geninho. Já não é nada invasivo. É algo super rápido, 40 minutos, você sai. Mas essas são as inovações. Fazer o rápido, fazê-lo mais ágil e também mais econômico para o paciente. Então, por isso, eu estou super feliz e ela é o Neodente definitivamente. Não seja esta empresa que é hoje sem ele. E a gente tem muita inovação tecnológica. A gente tem a inteligência artificial que está chegando com tudo no mercado. Isso está fazendo a diferença também no mercado de saúde bucal, na odontologia? Está chegando. Nós chamamos isso de transformação digital. Nos preocupa, nós não podemos fecharmos esta transformação. Nós temos que ter um certo cuidado que adaptamos quando. Eu estou comparando isso também de uma época quando não tenhamos internet, quando não tenhamos e-mail, quando trabalhamos com fax, ou quando chegaram os primeiros teléfonos inalámbricos ou os celulares que eram aparelhos grandes. Isso está entrando na odontologia também. A inteligência artificial é um tema grande. Sim, vai chegar, mas depende de nós até que ponto deixamos. o fator humano, especialmente quando se trata com pacientes, é muito importante. Eu tampouco vejo que um dia um robô vá fazer uma cirurgia de implantes em um paciente. Eu acho que aí esta interação humana é necessária. Nós estamos abertos, nós analisamos. Eu falei que hoje temos uma possibilidade de simular a sorrisa, o sorriso para o paciente antes do tratamento, está baseado em inteligência artificial, também, já estamos aproveitando. E as coisas que vêm, nós acompanhamos junto também, com Suíça, com Europa, que está acontecendo nos diferentes continentes. E sempre discutimos, eu acho que isso é o mais importante, ficar aberto às mudanças, discutir e adaptar quando seja necessário. Vêm mudanças por aí, a tecnologia não para, vocês estão pensando e estão de olho nisso o tempo inteiro. Cada dia, nós temos hoje uma equipe muito grande que somente se preocupa da transformação digital. Nós temos, inclusive, cursos internos, nós somos hoje 3 mil empregados na Neodent, aqui no Brasil, e nós fazemos um programa, nós chamamos Edge Up, onde nós queremos aproveitar e educar todos os nossos colaboradores, seja na fábrica, seja no administrativo, e trabalhar com eles juntos na transformação digital. E por quê? Para que não tenham medo, para que não achem que essa digitalização vai eliminar postos de trabalho ou vai eliminar o humano. Então, fazemos isso juntos e vemos o que precisamos internamente, aspecto administrativo, o que precisamos nas fábricas, na nossa produção, nas nossas máquinas, e que se adapta no dia a dia da odontologia. São três passos. E vocês têm uma preocupação também com liderança. É uma empresa que é referência do que a gente fala hoje, um conceito que é muito importante, que é o ISG. Vocês têm essa preocupação, principalmente, com a sustentabilidade também. A gente está num país e se discute isso no momento em que isso está em destaque, principalmente, por conta de mudanças climáticas. é uma preocupação que vocês têm também aqui e lá na Suíça. Uma preocupação muito importante. Nós temos uma cultura, uma jornada cultural e o ISG faz parte integral. Eu acho que nós temos uma obrigação para as gerações que vão seguir para o futuro. Eu sempre falo, o ISG não é simplesmente colocar uns panéis solares na fábrica e usar eletricidade solar. o ISG é o aspecto social, o aspecto de integração das pessoas. Eu estou muito feliz que hoje 49% da população são mulheres na Neodent. Nós estamos crescendo bastante na liderança também com mulheres. Eu mesmo adoro ter essas equipes mistas, de dar um outro vibe, de dar um outro aspecto. É muito bom. mas também na inclusão, que nós hoje não fazemos diferenças de sexo. Todo mundo está bem-vindo de trabalhar na Neodent. E também temos muitas mulheres trabalhando nas fábricas, que sempre achamos que a fábrica é para o homem. Não? Da diretoria ao chão de fábrica. Elas estão presentes em todas as funções. Em todas as funções. Essa toda é parte da ISG que nós temos eliminado boteias de plástico, que não temos mais copos de plástico. essas são coisas pequenas. Com isso começou tudo. Mas hoje o meu departamento de ISG é grande e tem voto também no meu lead team. E esse é somente o início. Eu acho que nós temos que ter um mundo sustentável no futuro. É nossa obrigação. E não existe nenhuma empresa no planeta que possa sair desse compromisso. Isso vai chegar. Então eu acho que foi bom que nós já faz alguns anos começamos e nesse sentido fomos mais rápido que a nossa mãe em Suíça. Olha, que bacana. E agora, Matias, eu quero saber de você. Porque você saiu da Alemanha, da Suíça, para vir para cá e hoje adota Curitiba ou Paraná como sua casa. Como é que é fazer essa transformação e como é hoje ser um pouco paranaense também? Eu me sinto muito brasileiro já. Eu tenho passaporte alemão, mas da Alemanha e eu saí já nos 90. Comecei minha carreira profissional na indústria farmacêutica e muito rápido em Latinoamérica, em países como Equador, El Salvador, muito Centro-América, Guatemala. Estava em Rússia também, de Rússia para Portugal. Então, cada quatro anos nos mudamos com a família de lugar. E, honestamente, em 2007, quando eu entrei na Strauman em Basel, uma das razões foi para dar um lugar, um lugar para a minha família. Uma estabilidade. Uma estabilidade. Os meus filhos nasceram em outros países. Minha esposa é Salvadorinha, de Centro-América. Eu, alemão, achamos que Suíça é um lugar, lugar. Tranquilo e neutral para morar. E nunca queríamos sair. Aí chegou o projeto da Neodentia, aprendi Nunca Fala Nunca e nós fomos ao Brasil. a segunda vez para mim, porque quando eu era jovem, meus pais moravam 15 anos em Rio. E eu terminei minha escola em Rio, antes de estudar na Alemanha. E voltei ao Brasil, que foi como um sonho para mim. E hoje nós sentimos muito bem em Curitiba em nossa casa. Vai ficar sempre em nossa casa. Muitos amigos aqui. Não foi tão fácil em Curitiba? O curitibano ele é fechado mesmo. Um pouco fechado como o suíço, mas hoje em dia é lindo, lindo, lindo. Adoramos Curitiba. Nossos filhos moram em Europa, mas sempre vem também de visita muito linda. Eu acho que para mim é esta paixão que se vive aqui. E este positivismo e esta agilidade que o Brasil tem. E as oportunidades aqui são sensacionais. Então a gente pode projetar crescimento porque pelo menos o Matias e o seu plano aqui, o plano da empresa é continuar pelo menos por uns bons anos aqui? Nós vamos ficar, Curitiba sempre vai ser a casa para nós. Este já temos definido. Eu tenho muitos outros projetos dentro do Grupo Strauman também, e aí pode acontecer um outro projeto, mas sempre vamos voltar a Curitiba e sempre vou ficar bem perto da Neodente porque faz parte do meu coração. Tá certo. Matias, te agradeço muito de ter vindo até aqui, compartilhado um pouco da história da Neodente, a sua história também aqui conosco, e volte com novidades, trazendo novidades para a gente e novidades de impacto tão importantes como os sociais que você trouxe para a gente aqui também. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer. Obrigada. Paraná em Pauta entrevista fica por aqui, você pode ver este e outros programas no nosso canal no YouTube e também conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.